Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegancia discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, Itali, a tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei, frente a frente, não vi o teu rosto Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto É que nasci, tu acha feio, o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E fosse um difícil começo A fato que não conheço Quem vem de outro sonho, feliz e cidade Aprende depressa chamar-te de realidade Porque és o avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas Nas vilas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia brumaça que sobe apagando as estrelas E eu vejo surgir seus poetas em campos e espaços Suas oficinas e florestas Seus deuses da chuva Pan-América de África África, túmulo do samba Mais possível que novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na sua garoa E os novos baianos te podem curtir Uma boa